Um conselho do tarô para você. Então hoje é dia da carta para um conselho, um caminho, alguma coisa que você está em dúvida, está pensando. Antes disso, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, inscreva-se agora. Eu condivido esse tarô com os seus amigos conhecidos. E se você precisar fazer uma leitura comigo particular, mande um WhatsApp para mim e eu terei muito prazer em agendar esse nosso encontro. Então a carta já foi sorteada, que eu já tinha tirado. E a carta sorteada para hoje é o Valete de Espadas de Pé. Todo Valete tem o mesmo objetivo, ele auxilia o cavaleiro de alguma forma. Ele está começando uma carreira e espadas representam as nossas vontades, o nosso querer, a nossa força, as nossas capacidades de ação. E ele está de pé. Então, diante de algum obstáculo que você esteja enfrentando, diante da dúvida que você tem agora consigo, ou do caminho que está desejando encontrar, haja. Mova-se, faça alguma coisa em direção de, alguma coisa em direção da resposta, alguma coisa em direção de uma saída. Não fique esperando o que caia do céu. Haverá a necessidade de você agir, se mover, fazer, acontecer, querer um bem maior. O que você deve fazer para atingir o que você quer? Se você tivesse grandes poderes, o que faria? Procure adequar esses grandes poderes, que teoricamente você gostaria de ter, como se você já os tivesse. O que você faria se pudesse estar ao dedo e mudar toda uma situação? O que você faria? Como você mudaria? Para o que você mudaria? Com isso, você está criando um novo futuro, um novo modelo mental para se manifestar na sua vida. Se você encontrar um caminho, como o seu coração vai se sentir feliz, alegre, triste, oprimido? Como será? Lógico, será um caminho de alegria, de felicidade, de realização. Como você se sente quando sente-se realizado? Quando você tem aquela consciência que a vida se adequou ao seu gosto, ao seu prazer? Haja, vá em direção, desce em medo. Saque a sua espada como pequeno página e enfrente o seu dragão de frente, olho no olho. Você vai ter a sua evolução e terá a solução do seu problema e encontrará o caminho que busca. Nos vemos na nossa próxima carta. Até lá, então. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho